Salve meus queridos, mais um vídeo aqui de Outward Quero agradecer a todo mundo primeiramente pelo seu clique Depois pelo apoio que vocês estão me dando aqui nessa série de Outward E avisar que minhas outras páginas, meu canal no Twitch, minha página no Facebook que eu tenho agora Vai estar tudo aí na descrição, se vocês quiserem Se vocês quiserem, não sei nem se vocês existem, se vocês quiserem Me acompanhar e receber todas as notícias, eu vou estar postando lá na página Então é só seguir lá que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal e muito mais Todas as lives no Twitch, todas as coisas Então, sem mais delongas, bora para o vídeo Aqui vamos seguir a missão Eu entendo que você já ouviu, eu tenho um, o herói O exame vai falar que ele vai para o Levante O reino herói Se a gente quiser, a gente segue ele Então, mais pra frente Aqui agora tem o tiozinho Perto do tiozinho do ferreiro Aí ela fala que vai para a Ordem da Sacravocação Depois que você despediu dos dois, só ir lá falar com a velha A velha vai estar falando que está carpindo o gato também E ela vai lá para a Bergg Aí você está Isso é... Eu tenho um... O azul... Você vai precisar... Escute bem Ela faz uma proposta, a gente for para a Bergg também Ela meio que vai adotar a gente para a família dela e tal E para a gente conseguir continuar a... A linhagem lá da... Para cuidar do clã Então, e a outra... A Orabelle, a Oraceli lá, ela vai para a Sacravocação Que é o... No pântano E aqui tem os comerciantes Escutindo, Fran Você pergunta se você quer viajar com ele e ele te leva para... Para lá E você tem a outra parte das missões Que seria a quarta... A quarta missão Então são quatro linhas de missões Que eu posso fazer? Tudo bem. Pedra de gelo você usa para fazer outras coisas, coisinhas mais, então beleza, tá tudo certo, o dinheiro está aqui, toma um gole d'água, come um fricassê oceânico e bora lá, vamos lá matar uns trogloditas, vamos fazer a primeira dungeonzinha. Bom, a gente vai para cá, não, peraí, ainda não, é mais ou menos para o nordeste, seria mais ou menos aqui, o negócio dos trogloditas, então vamos lá, corre aí se a gente achar alguma galinha, algumas coisas no caminho, galinha sempre mata que ela corre, que ela tem chance de você dropar a massa, com a máscara dela, que ela dá 15% de velocidade de movimento, é muito bom. Só que é muito rara a chance de drop, tá, já vou avisando aqui, já. Eu queria achar um arqueiro, para eu poder já pegar meu arco já, eu devia ter comprado, mas eu esqueci, que essa build que eu vou fazer, ela usa arco, usa arcos e armadilhas também, essa armadilha aqui eu já vou colocar no acesso rápido aqui, belezinha. Nossa, o que que é lá, rebelião das galinhas? Ah, aqui a gente não alisa não, parceiro, se você bobear, você morre mesmo. Ah, droppou a flecha, mas não me deu o arco, aí não adianta nada, eu vou jogar a flecha, tipo um tirador de dardo, oh, tá dando umas travadinhas, tá gente, é... Paciência. Ah, não, não corre não, galinha. Vamos ver se ela vai trupecar em algum lugar. Não vai nada, rapaz, o bicho corre que dá medo. Foi, 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 foi embora, vazou. Caramba, para de correr, ah, larga a mão de correr atrás de galinha, ramba. Bom, voltando ao nosso caminho normal, é, se você vir aqui, ó, em questo arco. Bonitinho esse arco, né, rapaz? Bonitinho. Pegar umas gabaguinhas. De interessante para cá vai ter, ah, essa vista maravilhosa do Forte Monte Calmo, olha só. A galinha fujona vai estar lá, ó. Ah, e tem uma coisa muito interessante, muito legal também, se você quiser tirar um print, você pode vir aqui, ó, configurações, exibir interface e desmarcar. Que aí fica a visão panorâmica, ah. É, o trem fica bonito e dá medo. Então, tá bom, vou, aí, só, interface de novo, vou aplicar e sair. Bom, de interessante vai ter essas borboletas aqui, você descansar, vai ter óleo. Tem um bagulho de óleo por aqui. Aqui. Sabia que tinha, rapaz. E agora vamos lá matar alguns trogloditas. Aperta V pra ligar a lamparina. Já tem um corpo num... Nossa, que maravilha. Já tem um corpo num coitado aqui e uma armadura que é um pouquinho melhor que a nossa. Então já pode equipar ela. Cuidado que o bolso dela é bem menor que o... o bolso que a gente tava usando, então... Coisas que a gente deixava aqui não vai poder ficar mais, tipo a picareta vai pra baixo. Pelo menos a gente tá com a armadura cochuada mais fofinha. Toque, toque. Belezinha. A arma desses carinha aqui não compensa pegar não, viu? A arma é ruim. Tem esses cogumelos estrela que usam pra fazer pote de mana. Chegando lá na Anciers eu já ensino a vocês. E aqui tem dois portões. Tem um que você abre com uma safira e outro que você abre com uma aquamarina. Mas se você não tiver, também não compensa. Ele vai ter uma armadura de um catador, que é pior que a senhora você tá usando. E vai ter... Umas potezinhas de vida e tal. Mas não compensa você farmar a safira pra poder vir aqui. Olha só que maravilha, caramba! Falando em pote de vida, já chamo uma pote de vida aqui já. Uma poção de fúria. Fúria aumenta o desequilíbrio que você causa nos inimigos, tá? Tô indo devagar porque é quase impossível decorar tanto de... Ah, aquamarina aqui. Vou pegar essas coisas pra desmanchar depois. Mais um que já foi pro saco. Aqui vai ter esse coração granado de gigante. Gigante é esse aqui, ó. Que tá peladão, coitado. Coitado. Foi cozinhado. E... Se a gente for seguir o Alcova Anil, que seria a Blue Chamber pra quem joga em inglês, vai usar o... esse coração em uma... uma das missões, tá? Então eu vou guardar que possivelmente eu vou... seguir o Cova Anil ou o Reino Heróico de Levante. Eu não tô tirando a... a bolsa pra lutar com eles, porque eles têm um movimento básico. Então ele vai estar estocado e eu vou ficar... de um lado pro outro. Cadê? Pra lá embaixo. Se vier mais de um, quer ver? Um hit ou dois deles, dá pra tomar aqueles hits a pouco. Esses aqui, gente. Tem uns mais fortezinhos aí que não dá pra tancar hit deles, não. E essa arma é sensacional pro começo do jogo. Na verdade, dá pra levar ela até o... o... o meio. Até Berg, ela funciona bem. Berg não. É Floresta de Ermecar. Aqui tem óleo. Sempre pega óleo também, que tem chance de vir... Vim... Besorrinho. Bezerro do Minério. E você vai fazer pote de manga. Aqui acho que tem dois. Eu já vou... Pra eu poder rolar. Prontinho. Tudo resolvido. Bastante pano. Madeira não uso. E aqui... Esses cristais de mana, alguns dá pra você minerar. E tem chance de... Nossa, que sorte. Tem chance de vir... Hackmanita, que é esse aqui. Você vende ela por cinquentinha, velho. É um dinheiro bom. Cogumelo de... Não, água limpa não. Cogumelo de sangue. Nossa, essa água dá pra beber? Água limpa. Pode tomar um gole. Sempre que tiver escrito água limpa, pode ir sem gole. Cuidado pra não beber água repugnante. Que aí você toma veneno. Então leiam, meu querido. Leiam, leiam, leiam. Aqui tem umas catinhas. Um arpão. Um parinho de raio. Desmanchar esse monte de bota que eu tenho aqui, que tá dando até mim. Só se entopeia pra ter tanta bota assim, rapaz. Aqui, tem outro... Homem além de sangue. Nossa, vai dar pra ensinar vocês a fazer a pote de vida e a pote de mana pra chegar em si. Aô, Marilene. Mela de sangue. Muito bom. Esse aqui é o mage. Não deixa você se enganar com uma magia devagarzinha que ele solta. A magia é traiçoeira pra caramba. Ela causa um monte de status negativo. Eu acho que se tiver, só vai ter mais um. O item da missão é esse aqui, ó. Cogumelo escudo. E literalmente ele é um escudo. E se você tiver a habilidade shield bash, ele dá poison, tá? Mas ele não é um escudo bom, não. É só engraçado você colocar ele como escudo. Aqui não tem mais nada. Só tem água. Então vamos lá pegar o... Aúba. Madeira eu não quero. Ali não tem mais nada ainda. Sempre minerando. Que além de ter chance de vir joias preciosas, pode vir o besorrinho que é utilizado nas poções de vida. Então aqui tem o... O bauzinho da dungeon. Quer dizer que você terminou a dungeon. Aqui detox fungiu-cura veneno, cogumelo, pano e uma alabarda. Essa alabarda aqui... Vou desmanchar ela. Não sei se é alabarda, se é lança. Aqui nós vamos usar a machada. Mais uma pedra de mana minerada. E concluída a primeira dungeon do jogo. Fantástico. Só a gente não vai pegar aquele negócio que não dropou em uma safira. Mas também não tem o porquê a gente ir lá. Não tem nada de especial. Nada que valha o nosso esforço. Então vamos embora. Deixa eu ver se a lamparina está precisando de... De carga. Cadê a lamparina? Lamparina. Ótimo. Não consigo enxergar a lamparina aqui. Nada. Ixi. Tem muito óleo para queimar ainda. Agora é para achar a saída da dungeon que vai ser o problema. Ah não. Já está pertinho da saída. Aqui. Entrei de um lado, saí para o outro, dei a volta, peguei tudo. Pau no gato. É isso aí, gente. E cá estamos em Siereson novamente. E vamos lá entregar o cogumelo para a tiazinha. Acho muito legal o jeito que eles põem o machado no ombro aqui. Tchau, amigo. Estou aqui para trabalhar. Deixe-me, Orion. Você põe isso. Ela dá 70... Negou. E se você não for seguir a... Alcovanil, você pode vender o coração de granado para ela. Porque ela paga o dobro do preço do que ele vale. Então já fica essa dica aí. Vamos vender uns trecos aqui para... Bem-vindos, amigo. Vender esses dois. Vender essa hakemanita. E a gente conseguiu mais um tanto bom de dinheiro. Estamos com 280. Isso é muito bom para o começo do jogo. Na verdade é fenomenal. Então eu vou deixar colocar aqui mais esses reagentes para eu ensinar algumas poçõezinhas antes de eu terminar o vídeo. As receitas compensam 6D. E... Então, primeira receita. Vou precisar de madeira aqui. Então vem em uma árvore e pega madeira. Vem aqui. Você vai colocar uma madeira, duas sucatas de ferro e um pano. E dá armadilha de cordão. É... Vai! Vai! Segunda receita. Vai colocar ferro e óleo. Cadê o óleo? Vamos lá pegar o óleo. Vai pegar o óleo aqui. Lembrando que eu deixei uma planilha... Não, ainda não deixei. Eu vou deixar. Mas... Ah, não. No grupo do Outward Brasil, lá do Facebook, tem uma planilha que eu deixei com... As receitas que eu fui descobrindo, tá? Aqui tem... Óleo e ferro vai dar 3 balas. 3 munições de balas. O que eu vou vender depois? Então... Deixar o ferro lá. Deixar ali. Deixar o óleo ali. Acendi a fogueira. Eu vou trocar de bolsa. Pegar essa bolsa menorzinha. Vamos lá. Poção de vida. Besouro do cascalho. Cogumelo de sangue. E água. Poçãozinha de vida. É... Rapaz, eu sou um anjo. Aí você pega aqui pedra de fogo. Pedra de mana. E óleo. Pedra de fogo. Poção de mana. Manabo. Cogumelo estrela. E água. Poçãozinha de mana. Antídoto. Água. Cogumelinho verde. E óleo. Antídoto. A vantagem de você ter poções e não comida é que as poções não estragam. Então se você ver que você vai viajar de um mapa para o outro e vai ter que ficar muito tempo lá, você já leva todas as poçõezinhas que eles não estragam tão rápido igual o outro estraga. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui mais. Ah é, tem o olho assar lá e o pano. Deixa eu pegar o pano aqui. Semente de olho assar grelhada, que é aquela que você já cozinhou e o pano vai dar paninho de veneno. Eu já tinha feito essa receita antes. Depois hein. Achei que eu não tinha feito ainda. Vai dar para fazer uns canapézinhos ali. Mais um chazinho, mais uma geleia. Aqui esse potô de ful de purrater é três peixes e um sal. Qualquer peixe. Qualquer peixe. Peixe, 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 peixe e sal. Então eu acho que era só isso as coisas que dá para eu mostrar para vocês por enquanto. Deixa eu pegar aqui meus canapézinhos. Deixa eu pegar minha poção de vida. Antes disso eu não vou pegar não. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu vou deixar. Vou fazer. Não tem como fazer ainda. Então eu vou trocar meu dinheiro aqui. Sempre trocando dinheiro por barra de ouro. Porque ela pesa menos. Então quando você precisar pegar ele para ir em outro lugar, você já tem ele já trocado. Então a cada 100 você compra uma barra de ouro. Você pode comprar essa... Essa mambaia oleosa aqui também. Que ela serve para você fazer poção de vida maior que a melhorada. Então você põe a poçãozinha normal e a samambaia oleosa que você tem a poção de vida vital maior. Porque ela além de curar sangramento, ela cura vida perdida total, que seria essa vidazinha aqui ó. E... É bom que dá para usar ela no desespero, né? Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Se você assistiu até aqui, deixa o like que me ajuda demais. Comenta qualquer coisinha aí. Se você não tiver nada para comentar, comenta qualquer coisa que eu sei que você assistiu até o final do vídeo. Você... Lembrando, se quiser me acompanhar, tem minha página no Facebook. Tem a página na Steam. Na Steam não. Bom, na Twitch vai estar tudo na descrição. E é tudo... Procura Destricionando Games. É um logo igual aqui. Então, um beijo, um queijo. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho